Eu tive um start assim e pensei, vou ficar uma semana sem comer carne, vou ver como meu corpo reage, vou ver como que eu vou me sentir com relação a isso. Então amigos, agora a Dai vai mostrar pra gente como é que faz essa receita maravilhosa de wrap vegano, é super prática, é prática inclusive pra você fazer e já deixar prontinho aí na geladeira, pra aquele momento que você quer fazer um lanchinho rápido, ou pra se organizar durante a semana, então você faz, né Dai, faz e já deixa na geladeira prontinho, separado com plástico ou com papel manteiga, de repente. Ou num potinho, dá pra fazer vários e usando durante a semana. Dá pra congelar? Eu não testei, mas na geladeira eu já testei, já deixei uns 5 dias, ele continuou na mesma... Intacto. É, provavelmente deve dar pra congelar, né? Congelar e tipo descongelar na geladeira daí, né? Pode ser isso, daí depois dá uma aquecidinha na frigideira e recheia com o recheio da sua preferência. Sim, é bem maravilhoso, gente. Vocês vão ficar impressionados com a praticidade dessa receita, tá? Vamos lá então? Vamos. Vamos começar pelos ingredientes. Essa receita, os ingredientes que eu separei é unitário. Você vai utilizar essa quantidade pra apenas um. Caso queira mais de um, você pode dobrar a receita. Ou enquanto você vai espalhando ela na frigideira e ela vai assando, você vai fazendo a segunda massa, que eu acho mais simples assim, porque nessa receita ela tem um segredinho que ela vai ao psyllium, que é uma fibra, esse aqui. Ele puxa um pouco de água. Como não vai ovo nem nada, esse aqui vai ajudar a dar a textura do herbe. Então, ela não pode ficar muito tempo descansando, senão o psyllium puxa muita água e ela vai ficar muito pastosa. Então, ela tem que ficar uma textura bem legal que dê pra você conseguir espalhar ela com a colher na frigideira. É por isso que eu prefiro assim, fazer com a quantidade dos ingredientes que tá aqui, assar ela na frigideira, enquanto já prepara a outra, tira a outra da frigideira e já coloca a outra na frigideira. E vou fazendo assim durante a quantidade que eu quero e durante a semana eu vou utilizando. Às vezes eu faço cinco unidades, vou utilizando durante a semana, meu café da tarde. É bem bom, bem prático assim, deixar na geladeira, depois, como eu falei, só tira, dá mais quantadinha na frigideira e tá pronto. Ótima essa dica de fazer um de cada vez, é muito melhor, porque às vezes, se você for dobrar a receita ou triplicar, talvez na hora de colocar na frigideira, um fica maior, outro fica menor e assim ele fica bem padrão. Isso, exatamente. Então, pra essa receita unitária, você vai precisar de duas colheres de sopa de farinha de grão de bico. É duas colheres bem cheias, bem generosas. Colher de casamento? Assim, ó. Uma colher bem cheia de farinha de linhaça, que é a linhaça triturada. Linhaça dourada? Linhaça dourada. Eu acredito que dá pra fazer com a marrom também, só que ela tem um gosto um pouquinho mais forte. Eu acho essa dourada com um sabor um pouquinho mais suave. Uma colher de sopa bem cheia também de roupa de tapioca. Que é a tapioca que a gente usa pra fazer... Uma tapioca, é isso. O psyllium que eu falei, que vai dar a liga aqui nesse web, é só a pontinha da colher. Até nem tinha separado antes pra mostrar, que é assim, ó. É bem pouquinho. Se a gente for usar uma colher caseira ou até a medida padrão, pelo que eu tô vendo, meia colher de sopa, mais ou menos, né? Meia colher de sopa, isso. E os temperos que você quiser usar. Aqui eu coloquei pimenta moída, sal, enfim, usa a sua criatividade, que você vai colocar safrão pra deixar um pouquinho mais amarelinho. Daí vai conforme o seu gosto. Dá pra usar páprica, cúrcuma, pimenta, sal? O tempero é conforme a sua imaginação, o que você gostar. Cada vez pode ir testando com um tempero diferente, pra ver qual que é o teu agrado, qual que te agrada mais, enfim. Aqui eu misturei todos esses ingredientes que eu acabei de falar. E pra dar a liga nisso daqui, a gente vai colocar a água. É um terço de xícara de água. A gente vai colocar a descrição aqui embaixo de todos os ingredientes. Mas é um terço. Mais ou menos 75 ml. Isso. Coloca a água aqui. Enquanto isso, você já vai esquentando a frigideira. E você vai mexer essa mistura. Pode perceber que não vai ovo nem nada. Então, o que dá a liga aqui, realmente, é o piscílio. E a linhaça também, ela ajuda a dar a liga, né? Que ela substitui, no caso, a versão vegana, é o que substitui o ovo, que é geralmente a linhaça. Além de agregar também nutrientes e fibras. O piscílio não é uma fibra muito boa. Ótimo. E aí, assim, feita essa massinha, bem misturada, ela estando homogênea, a gente só coloca direto na frigideira. A gente vai mostrar agora pra comentar. Exatamente. Deixa ela bem homogênea, vai misturando, vai soltando as bolinhas que às vezes ficam, né? Que é a lotinha da farinha de grão de bico. Ela estando homogênea, já pode colocar na frigideira antiaderente, bem quente. Ao tentar bem quente a frigideira, aí quando você for despejar a massa, você baixa o fogo pra não queimar. A frigideira, com as costas da colher, você vai espalhando a massa, porque ela fica mais grossinha, consistente, até preencher a frigideira toda embaixo. Quando levantar as bordinhas, você enfia uma espatula embaixo e vira a massinha, mais um ou dois minutinhos no máximo do outro lado. Tá pronto. Ótimo, muito bom. Mostra pro pessoal como é que fica a massinha. Ela fica assim, bem maleável. Quando você colocar na geladeira e quiser usar durante a semana, ela vai estar fria, né? Se você quiser colocar na frigideira novamente e aquecer ela e comer, ela vai voltar pro estado crocante que ela fica quando você tira da frigideira. Bem gostoso. Eu prefiro quente do que fria, mas dá pra comer fria também. Dá pra levar em algum lugar, pra comer no trabalho, algum lugar assim. E o recheio é da sua preferência. Aqui a gente fez, eu fiz um patezinho de tofu com abacate amassado, sal e vários temperinhos. A gente vai rechear. Tem quantidades pro tofu e o abacate ou não? Não, é conforme o gosto. Que a gente já vai sugerir pra quem tá nos assistindo, né? Talvez a pessoa nunca comeu tofu com abacate. Nesses dias eu coloquei nos stories sobre ovo com abacate. Muita gente também não comeu, que é uma opção. Pra quem não é vegano e consome ovo, é uma opção de fazer ovo mexido e colocar o abacate. Aqui a Gai tá sugerindo fazer com o tofu. Com o tofu, que ele tem bastante proteína. No caso, ele substitui o ovo, bem legal. Sim, você colocou limão, alguma coisa, ou só o tofu e o abacate? Isso, eu coloquei algumas gotinhas de limão, sal, vários temperinhos e o abacate. É um pedaço bem pequenininho de abacate, que é um pedaço um pouquinho maior de tofu. Mas vai conforme o gosto da pessoa. Se gosta mais de abacate, se prefere mais a gordura do que a proteína na receita, porque o tofu não tem muito gosto de nada, assim. Então você vai saborizar ele conforme o que você colocar. O abacate também ajuda a dar sabor e também os temperos. É, e também, né? Se a pessoa quiser colocar, de repente, uma outra pastinha, né? Tem gente que faz pasta de legumes ou até hummus. Hummus, pastinha industrializada, que você compra já pronta. Também, também. Com a caponata, também de berinjela. É maravilhoso. Você recheia aí conforme o seu gosto. É como se fosse um outro wrap, só que esse, uma versão muito mais saudável, cheia de fibras e vegana, né? Isso. Então, amigo, já aproveitando antes que a Daye monte aqui essa receita pra gente que ela mostre como que fica o preparo, eu vou pedir, se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se aqui, né? Deixe seu joinha se você tá gostando dos meus vídeos e me segue nas redes sociais pra gente conversar. E aí, se você também tem mais sugestões, me conta. Se você fizer essa receita maravilhosa, também conta pra gente que a Daye vai adorar saber, não é? Sim. Então, vamos mostrar pras pessoas como que dá pra deixar. A gente coloca aqui a costinha de tofu, com abacate. bem generoso, porque, né, a gente não trabalha com... Não, não trabalha com muita quantidade, aqui a gente só trabalha com muita quantidade de comida. E aí, fecha e come. Tá pronto. Fica maravilhoso. Ótimo, perfeito. Me colocar num pratinho e já vamos experimentar. É isso aí. E se você gostou dessa receita e ainda não é inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se, deixe seu joinha aqui pra eu saber. Me conta se você fizer e me segue nas redes sociais. Vamos conversar, trocar ideia pra eu saber quais receitas mais você quer que eu ensine aqui no canal. Combinado? Obrigada, um beijo, até a próxima receita. Obrigada, um beijo, até a próxima receita.